Que tal 20 opções de como iluminar uma área externa? Vamos falar sobre isso? A iluminação de áreas externas pede uma luminária eficiente, potente e econômica. A linha de refletores Slim da Avanti faz esse papel muito bem. Ainda possui dimensões compactas e design super clean e discreto. Seus usos são os mais diversos. Galpões, estacionamentos, jardins, fachadas, quadras, campos de futebol e muito mais. São mais de 20 modelos disponíveis. Desde aqueles com potências menores, feitos para destaque de plantas em áreas de jardins, até modelos mais fortes, utilizados para galpões ou quadras poliesportivas. Em grandes áreas de circulação ou estacionamentos, ao utilizarmos os refletores Slim, conseguiremos obter a quantidade de looks necessária, atendendo assim a iluminação ideal para estes ambientes. Seu índice de proteção é 65, ou seja, ideal para áreas externas, por suportar jatos de água, chuva e penetração de pó. Todos os refletores possuem LED integrado, o que significa que não será necessário gastar mais dinheiro com lâmpadas. Com versões Slim 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 300, 400 e 500. A linha de refletores Slim Avanti é a mais completa do Brasil e, com certeza, vai se encaixar em uma de suas necessidades. Vamos falar das cores de luz disponíveis? Olha só! Amarelo, neutro, branco, verde e RGB. Anote esta dica! Na hora da instalação, certifique-se que não haverá empoçamento de água, pois isso pode prejudicar o funcionamento de seu refletor. Ah, outra vantagem incrível! O modelo RGB Slim 30 acompanha um controle que permite trocar de cores e criar efeitos incríveis. São tantas aplicações, usos e cores que tenho certeza que um de nossos refletores irá atender sua necessidade perfeitamente. Você arquiteto e gostou dos nossos produtos? Corra agora para o Warehouse 3D SketchUp e faça o download deste e de outros produtos. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Vou deixar o link para a compra aqui embaixo na descrição do vídeo. Garanta já o seu!